Fala aí, galerinha do YouTube de vocês, aqui é o Lucas Vermesa, mais um vídeo e, galera, vamos para o Brawly. Eu estou aqui com alguns pokémons novos, né, que eu acabei pegando aí já dando uma explodida lá em Slateport pra ver se a gente encontrava alguma coisa que a gente pudesse utilizar. E eu vou utilizar esse Yama, cara, que eu acho muito legal o Yama Mega e a ideia dele, né, pro nosso time. E aqui, cara, na verdade, quem vai experimentar aí, quem eu estou contando que vai carregar esse time contra o Brawly é justamente o Zubat, pelo fato dele ter aprendido o Wing Attack, né, e tá lá, velho, nossa, isso é muito fácil o Brawly, velho. E ele evoluiu pra Golbat, velho, muito bom, velho, muito bom. Inclusive o nosso Hopip já evoluiu, né, ele já tá na sua próxima forma e eu olhei, não é por pedra não, era só por evolução mesmo, é por level. Uma era level 18 e outra level 27, se eu não estou enganado, ou era 17 e o próximo é 28, uma coisa assim. Tá, deixa eu poder até fazer o seguinte, deixa eu vir aqui pra Petalburg e vamos lá em cima rapidão, lá com o pai do Steven, pegar o nosso XP Share, né, cara, porque, pô, ninguém é de ferro. Demorou para um caramba, eu opar isso aqui tudo, tá quase, quase logo tenho que voltar a trabalhar. E, tipo, isso que eu tinha tarde, a gente já era quase de folga, tá. Mas, pelo menos, esse vídeo aqui tá saindo, tô gravando ele na quarta, ele deve tá saindo pra vocês na sexta, então, pelo menos, até sexta eu tô garantindo vídeo pra vocês, cara, olha só, velho. Então, por isso, eu já deixo o like, cara. Normalmente eu não peço, não fico pedindo isso aí porque eu acho chato, mas, cara, deixa o like aí pra apoiar bem esse retorno no canal, o YouTube mostrar que vocês ainda estão interessados no conteúdo que eu trago aqui pra vocês e a gente não começar a ter péssimos rendimentos, beleza? Deixa o like, compartilha com um amigo aí que voltou, que sempre quis jogar o Emerald com os Pokémons de Jotô e agora isso é totalmente possível. Feito isso, pegamos o nosso queridíssimo Max Fichero, não vou equipar em ninguém ele ainda e vamos lá para a área, a cidade de Slateport. Fazer toda aquela parte da equipe Aqua lá que a gente tem que vencer e a gente vai arrumar rumo a cidade, Slateport, a gente vai rumo a cidade do Watson. Eu não sei se a gente vai fazer tudo isso hoje, de fazer aí a cidade do Watson também, mas, quem sabe, né? Deixa eu voltar aqui e olhar isso aqui, cara. Isso aqui eu não olhei. Eu não olhei pra deixar pra olhar isso aqui em vídeo com vocês pra ter a expectativa mais real possível, cara, de a gente olhar isso aqui e ver o que tem. Aqui são os Dolls, beleza. E aqui são itens de evolução de EVs, aqui ela não vende nada pra gente, infelizmente. Deixa eu ver, você aqui me vende alguma coisa? Não. Deixa eu ver, você aqui me vende alguma coisa? Também não. Deixa eu ver aqui, você me vende alguma coisa? Não. Você me vende alguma coisa? Ela me dá aquele Poison Jar pra fazer as... das Berries, tá? Beleza. Então não temos Mega Stone, infelizmente. Aqui é bem simples tirar aquela galera da equipe Aqua aqui, a gente fala com esse cara aqui. E beleza. Aqui já libera pra gente lá o museu, perfeito. Feito isso, a gente entra aqui no museu. Paga a taxa. Fala com o único cara que se mexe pra ele nos dar o TM Tiff. Ele dá um Vasari. E perfeito, vambora. Aqui, cara, eu vou dar um Save Zed aqui só de precaução, mas eu acho que a gente vai tirar de letra essa parte aqui, velho. Aqui Thunder Shock. Nossa, muito bom, velho. Como é bom ter uma Flap, velho, que eu nem upei tanto, né? Vocês viram, né? Ela tá quase na adupada, né? Mas ela tirou de letra essa galera da equipe Aqua aí. Deixa eu ver aqui como você vai ser a batalha. Não, né? É só em algumas run que é a batalha. Beleza, no jogo original não tem batalha contra ele. Fechou. A gente dá um Vasari, o Scott vem falar com a gente. E vamos lá para mais uma batalha contra... Opa. Não, não, não. Aí, beleza. Achei que ele ia me levar pra esse negócio. Pra mais uma batalha aí contra a May. E aí a gente vai rumo ao Ginásio do Watson. Que pode ser que a gente vença hoje, hein? Pode ser. Tudo depende. Aqui eu vou vir aqui com você e aqui eu vou vir de você aqui, né? O time tá péssimo, na verdade, né? Não tem nenhum Pokémon terrestre aí pra estar utilizando no time, né? É claro que nosso Pokémon terrestre será o Tionitar, né? Da segunda geração. Nossa, eu perdi o Quick Attack e o Snow Detect. É isso. Vai clicando, Lucas. Vai clicando, adoidado aí. Olha o que acontece. Vamos detectar aqui. E, beleza. O One Junior caiu. Só volta essa Clef. Vamos aqui nos golpes. Quero pedir Quick Attack, velho. Nossa. Se bem que o Yama... Se bem que o Yama também ele era temporário aqui no time, né? Eu não ia ficar usando ele por muito mais tempo. Até porque eu quero usar o Heracross, né? Um Pokémon inseto do time. Aqui, vamos de Teco. Aí, beleza. Caiu aqui. Vem você. Vamos de Wing Attack. Nossa, foi uma péssima ideia também vir com o Golbat, né, Lucas? Pô, tá de sacanagem, Lucas. Vai ficar com o time debilitado pra enfrentar a Mei e depois vai achar ruim, né? De novo, eu venho com o Pokémon errado. Vamos seguir o State aqui e vambora pra batalha contra a Mei. Beleza, ela tem você, né? Aqui, cara, eu vou fazer até o seguinte. Vem aqui o Legend. O que ela pode fazer de ruim pra mim, né? Ele diz Lugma, beleza. Vai Lugma, vem você. Não, Lucas. Nossa, mano. Viajei, cara. Polio Egg. Aqui de Bubble. Mais um Bubble. Beleza. E aí, ela vem de Croconal. Eu vou trocar assim. Agora sim, vem o Skip Blue. E a gente vem aqui de Absorb. Que não é... Peraí, eu vou dar um Sleep Powder nele, né? Nossa, mano. O bicho me counterizou total. Ah, se bem que dava pra usar a Flap também, né? Vem a Flap aqui, ó. Thundershock. Thundershock. Aí, deu boa. Beleza. Tá querendo ficar mais difícil essa meia aí, hein? Tá querendo. Ela tá querendo ficar mais desafiadora. Mas eu acho que vai ser difícil ela bater o nosso time, hein? Nosso time tá muito bem preparado pra enfrentar ela. E eu acho que é mais fácil a gente cair pra esses dois carinhas aqui do que outra coisa, né? Quer ver? A gente vai cair pra eles, né? Exatamente. A gente cai pra eles. Nossa, mano. Olha só, né? Que a gente voltou, velho. Tá de sacanagem. Slateport. Beleza. Tá, vamos lá. Eu quero só fechar essa parte aqui ainda, porque daí eu vou botar os vídeos pra renderizar. Vou editar os vídeos bonitinho. E deixar tudo programado pra vocês já, né? Pra sair. Aí, quer dizer, que já saiu, né? Pra mim vai sair. Quer dizer, eu vou postar ainda. E pra vocês já saiu os outros vídeos, né? Só esses daqui. Esse aqui que ainda não, né? Então, deixa aqui. Deixa eu só pular aqui. Dá um save state. E vambora. Bora. Vamos ver aqui. A gente pode vir de teco aqui em cima e um thundershock aqui em cima. Vai se abra. Deu boa. Aqui, isso. Quem cair a gente coloca o que lava, né? Aí já derruba esse magnemite. Aí, deu boa. Quem quer aprender takedown, não vai aprender takedown. Beleza. Vai que ser elixir. Aí, deu boa. E vamos lá aqui já aproveitar e pegar o nosso rock smash. Primeiro HM que a gente vai ser obrigado a ensinar pra alguém, né? Porque o cutting não é necessário, né? A gente não precisa do cutting pra zerar o jogo. Perfeito. Top. Vamos fazer essa batalha aqui contra... Eu quero ver agora o Wally, cara. Finalmente a gente vai descobrir quais são os pokémons do Wally, velho. E é um Togepi. Tá bom. Ok. Vamos de teco aqui em cima dele, né? Botou pra dormir. Tô vendo que vai ser chato isso. Cara, eu tô vendo que essa batalha final contra o Wally vai ser chatinha, hein? Ainda usou Tricky Room ainda por cima. É que tanto é choque, né? Isso aqui dá conta. Dá conta. Nossa, se ele evoluir pra um Togekiss... Nós estamos muito ferrados. Forçar um tipo... A evolução do Togepi tá tudo certo. Agora, se for ir pra um Togekiss... Nós estamos muito, muito ferrados, cara. Que vai ser muito, muito forte esse Pokémon do Wally. Tá, beleza. Vamos ver aqui como é que tá o Watson. Só pra gente ter uma ideia. Só pra ter uma ideia do Watson aí. Pra gente ver o nível de dificuldade que vai ser isso aqui. Thundershock aqui, Wing Attack. Beleza. Ok, um já foi. Thundershock, Wing Attack. Vamos ver. Tá, beleza. Nizoran já foi. Thundershock, Wing Attack. Aqui eu vou vim de Thundershock, Wing Attack. É isso aí. Aqui na verdade eu podia vim de Byte, né? Pra dar um golpe mais efetivo. Thundershock e Byte. É, Thundershock e Byte. Isso aí. Tá. Beleza. A gente venceu até aqui numa boa. Vamos ver se o Wally vai estar... O Watson vai estar de boa. Voltorb. A gente vem aqui de Thundershock. Vamos de... Mesmo... Olha, tem... Nossa, tem Voltorb e Joltun. Tá, ok. Peraí, deixa eu ver se o... O Legend... Como é que tá o Legend contra ele? Vai se apertar. Nossa. É, vai demandar um level up aqui, né? E aí vem com Pokémon de água. É sacanagem, né, Lucas? Na real, nós estamos muito ferrados aqui contra ele. Queremos ter um monte de Pokémon voador, velho. Olha só, velho. Estão muito ferrados. Tá, beleza. É o seguinte. Eu vou upar. Deixa eu gravar essa parte aí no sábado. E a gente encerra o vídeo por aqui. Obrigado se você gostou. E amanhã tem vídeo. No caso... É. Sábado. Amanhã.